Oh, 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 oh Vamos lá então E o de batista na flora Pra menina balançar E o de batista na flora Mão de ouro, tá? Ela quer poder, o beco é o lugar ideal Ela quer poder, o beco é o lugar ideal Ela, pode gravar? Na bucetada ela é pau, é pau, é pau Na bucetadeira é pau, é pau Cadê a batida, porra? Na bucetadeira é pau, é pau, é pau Na bucetadeira é pau, é pau, é pau Na bucetadeira é pau Todo romance que começa em favela Sempre acaba em viela Quando tu catuca, quando tu catuca nela Catuca nela, quando tu catuca nela Catuca nela, quando tu catuca nela Ela quer fuder, o beco é o lugar ideal Ela quer fuder, o beco é o lugar ideal Na bucetadeira é pau, é pau, é pau Na bucetadeira é pau, é pau, é pau Na bucetadeira é pau Todo romance que começa em favela Sempre acaba em viela Quando tu catuca nela, catuca nela E no final de tudo ainda goza na boca dela Quando tu catuca nela, catuca nela Quando tu catuca nela, catuca nela E no final de tudo ainda goza na boca dela E no final de tudo ainda goza na boca dela Vamos lá então Iune Bates Clash, pra menina balançar Iune Bates Clash, monte de ouro tá Ela quer fuder, o beco é o lugar ideal Ela quer fuder, e o, é o cara ideal Ela... pode gravar? Na bucetadeira é pau É pau é pau Na bucetadeira é pau é pau cadê a batida porra Na bucetadeira é pau é pau é pau Na bucetadeira é pau é pau é pau na bucetadeira é pau Todo romance que começa favela sempre acaba em viela Quando tu catuca tucada quando tu catuca nela Catuca nela, quando tu catuca nela Catuca nela, quando tu catuca nela Ela quer fuder, o beco é o lugar ideal Ela quer fuder, o meu cara é ideal Bota pra ralar Na bucetadeira é pau, é pau, é pau Na bucetadeira é pau, é pau, é pau Na bucetadeira é pau Todo romance que começa em favela sempre acaba em viela Quando nós catuca nela, catuca nela E no final de tudo ainda goza na boca dela Quando tu catuca nela, catuca nela E no final de tudo ainda goza na boca dela E no final de tudo ainda goza na boca dela